E a gente tem candidatas mulheres nessa eleição aqui em Curitiba e mesmo assim a gente tá olhando aqui na estratificação da pesquisa existe essa dificuldade também de conversar com outras mulheres, até as próprias mulheres têm dificuldade de ter essa identificação com as candidatas que são mulheres aqui em Curitiba, né Camila? É, todo mundo fala, né? É prioridade no orçamento, vou colocar a mulher no orçamento, eu ouvi a Maria Vitória falar. Ou até na máquina, né? Como nas secretarias vai ter representatividade das mulheres, mas não tem identificação com o público. Exatamente, é porque também a gente precisa calibrar melhor isso, né? O que quer colocar a mulher no orçamento? Muita gente fala sobre vaga em creche, mas tem que ser pra além disso, né? As mulheres muitas vezes não se sentem parte realmente dessa discussão. Antes da gente aprofundar nesse ponto, eu queria só retomar algumas coisas que o Escola falou, eu acho que o debate é um momento fabuloso, porque é quando você coloca todos os candidatos na mesma condição, frente a frente, olho no olho, pra discutir os assuntos que são comuns e que a gente deveria de fato estar discutindo, né? A gente sabe que muitas vezes isso descamba, mas a ideia não é essa, é realmente que a gente consiga justamente debater isso, confrontar inclusive, né? Que proposta é essa que você está falando sobre a mulher no orçamento? Do que de fato você está falando e como você vai fazer isso? Mais do que o que você quer fazer, é como você vai fazer isso? Que muitas vezes esses políticos se esquecem de dar essa satisfação ou não dão, justamente por entender que nós, enquanto eleitores, somos leigos e não sabemos como é que funciona a máquina pública, né? Dinheiro é carimbado, eu vejo todo mundo fazendo mil e uma promessas. Camila, não, e eu quero complementar o que você está dizendo, veja, esse universo é machista e é machista. Você já viu alguma marqueteira? Qual a grande marqueteira do país? Não tem, geralmente é o homem. E talvez essa seja uma das dificuldades, esse elemento nos ajude a elucidar por que as campanhas não conseguem falar com as mulheres, isso é uma verdade. É, esse é um ponto muito bem lembrado, viu, Marque? Justamente, como é que você vai dialogar com um público que você mal conhece, né? Eu sei bem disso, eu morei em Brasília, quase dois anos circulei ali dentro do Congresso, é um espaço que não é feito pra gente, assim, você tem dificuldade, inclusive, de encontrar mais banheiros que sejam femininos, né? Porque é uma estrutura pensada pros homens e eles são maioria ali dentro. Então, é óbvio que você pensar políticas públicas mais efetivas pras mulheres é mais difícil quando você não tem mulheres por trás desse pensamento, né? É algo, então, a se pensar.